previously peixe para de barulho gurizada buena da culinária tosca uma das coisas mais legais que eu aprendi, assim, a frase mais defensiva que a gente é mais em cima do muro, a mais libriana é não prometo nada semana passada eu lancei o vídeo da galinhada aí do nosso prato e prosa e eu disse não prometo nenhum vídeo mas aqui estou gravando outro porque faltou um pedaço se o toscazeirinho fosse um filme e agalinhar do personagem principal o ator coadjuvante seria a farofa do toscazeirinho então, vamos pro prato primeiro que vocês sabem que eu gosto de dar uma enrolada e depois tem a prosa enquanto eu chego com a tábua, pego um bacon abro a gaveta, você se inscreve no canal, daí dá teu like comenta porque eu amo responder um comentário corta o bacon agora desgruda ele da faca isso, pra cortar de novo azeite e agora, frita esse bacon mas deixa ele queimar, tá? ele fica muito bom assim esturricado mesmo agora, deixa ele secar no papel toalha enquanto isso, descasca a alho aproveita pra picar alho pode ser em lascas também fica mais gostoso bate com a faca, gira a tábua tira o papel toalha olha esse bacon, assim ele fica crocante perfeito pra fazer uma farofa aí, manteiga na panela suja que não é suja, é sabor joga alho, mais alho olha aí, manteiga e alho e aí, vamos pras farinhas essa é de milho, 250 e a de mandioca, 1 kg começa com 500 gramas depois 125 mais 500 mais 125 mexo mais uma manteiguinha bato com a colher boto sal pimenta e aí, o nosso bacon pulverizado em pó pó de bacon pó de sempre muito bem tá pronta a farofa linda essa areia olha que beleza e comestível parece uma praia deliciosa curtiu a farofa? fácil, né? então agora vamos pra prosa cara parece fácil mas eu precisei desses 4 elementos e pra chegar nesses 4 elementos bom, eu sou que nem o professor Utônio das meninas superpoderosas usou 4 coisas açúcar tempero tudo que há de bom e o elemento x eu já tinha começado com o básico da farofa eu coloquei a manteiga a farinha de mandioca aí eu coloquei a de milho plasquinhas de alho né? já tô com 4 alimentos mas eu sou tipo o capitão planeta eu vou precisar do coração então o coração foi o bacon agora a farofa vai com tudo cara vai um rolê tipo um sorvete quando vê aquela farofa de paçoca num sorvete cara é vida é essa farofa é o toquezinho da fada sabe? é aquela coisa tipo pô magiquinho pózinho mágico então eu sou um cara muito fã e é muito louco porque eu assim encaro a farofa como um prato principal eu lembro de quando tinha um churrasco da família lá na casa do meu avô e aí passava aquela travessa com várias carnes e um cantinho ali a farinha só a farinha de mandioca não era nem farofa e aí todo mundo pegava a carne e aí sobrava no finalzinho assim uns pedacinhos da gordura da linguiça né? que às vezes descolava uma coisinha da outra uma carninha que tava mais mais assadinha mais macia enfim ficava aquele blend de carnes ali cara eu passava a mão na farofa e fazia assim comia assim e adorava e foi muito louco uma vez que a Alice ficou comendo farofa pura e eu fui dar aquela repreendida porque a gente quando vira pai é muito fácil a gente esquecer que foi criança que foi né que já fez essas coisas eu fui alertado por um pediatra da minha filha tipo tá ela gosta ela não gosta de cenoura mas por que ela não gosta de cenoura? tu gosta de cenoura? não eu prefiro crua então já experimentou da crua então a gente às vezes esquece que é tipo mano sangue do teu sangue teu filho mesmo que não seja do teu sangue tá convivendo contigo diariamente sabe de ti tanto quanto tu sabe dela e aí a criança foi ah eu vou comer farofa pura e eu farofa pura cara e ela é apenas eu né uma cópia assim com o que tem de bom com o que tem de ruim mas claro que a gente quer sempre salientar o que tem de bom e ela tem essa mesma mania o que é comer? farofa pura então essa é a minha ode a farofa né o quanto este alimento é muito legal cara sempre vou ter ótimas recordações essas farofadas primeira vez que eu fiz uma galinha com farofa tipo não eu vou fazer a gente vai fazer um rolê na praia isso foi aqui há 2, 3 anos mas eu vou fazer bonito eu vou chegar lá quando a gente chegar em vez de pensar o que vai comer eu só vou abrir um pote surpresa com um galinho farofado e foi massa sabe é muito essas lembranças são gostosas assim porque eu também sempre vou lembrar da minha família indo comigo na praia acordando super cedo tomando um café da manhã super cedo pra chegar né ter uma viagem tranquila mas tinha um momento da viagem que é sei lá 3 horas depois que tu tá rodando 4 horas a distância de Santa Maria ao litoral gaúcho é de 8 horas então tu pegar ali ah passou umas 3 horas de viagem umas 4 horas de parar e dar aquela almoçada e aí sempre tinha essa galinha farofada que a minha mãe fazia que era tipo cara simplesmente tu faz uma farofa faz um frango no forno depois tu junta os dois quando eles viajam juntinho ali sabe vai aquecendo o pote com o calor que tá dentro do carro porque o verão gaúcho é quente a farofa abraça a gordura de qualquer coisa sabe junta uma eu aprendi a comer carne gorda em churrasco por culpa da farofa esse alimento maravilhoso normalmente coadjuvante mas que pra mim assim se for o coadjuvante é o Samuel L. Jackson que é assim perfeito vocês já viram o Pulp Fiction né a farofa sempre promove união porque tu vai chegar com a farofa e o cara vai dizer nossa eu tô assando um franguinho pô vai calhar super bem com essa carninha que eu tô fazendo aqui humm cara uma batatinha com farofa eu adoro o pleonasmo mandioca cozida com uma farofa por cima amo né então assim eu termino com esse pleonasmo alimentar que é farinha de mandioca por cima de mandioca cozida um beijo até a próxima prosa vou fazer assim não prometo nada pra quem sabe vim um outro vídeo semana que vem tchau tchau